Então, atenção, partida para o sétimo pare do programa, saem agrupados, Valentina avisa e desgarra dos outros, vai para a dianteira, dois corpos, azul segundo, enquanto isso em terceiro Inocente Arte busca já o segundo com azul, emparelho e toma o segundo, azul em terceiro, em quarto aparece o Cabos Blancos, os quatro primeiros, em quinto Apolo Máximos, Sampras e Xangasso vão emparelhados, último Lacristines, final da reta, vão descendo a grande curva, mil metros sinais e continua Valentina avi com boa folga, três corpos para azul no segundo lugar, enquanto isso em terceiro fica Inocente Arte, são os três primeiros, em quarto por dentro Cabos Blancos, Apolo Máximos fazendo parede em quinto mais aberto, depois Xangasso, a seguir Sampras dominado pela Lacristines, cá para a última Sampras, contornam a clube de chegada e já entram pela reta final, Valentina avui, azul a 550, vencedor Valentina avi o ponteiro azul em segundo, enquanto isso lá por dentro tenta ganhar o terreno Inocente Arte, Xangasso é colocado mais por dentro, pelo meio de raia vem o Cabos Blancos, enquanto Lacristines vem pelo lado de fora, Valentina avi sozinho na ponta azul, já começa a pular no mesmo lugar, aqui por fora, Cabos Blancos, vai emergindo de trás e rapidamente emparelho e domina, veio para a ponta, veio para a ponta, Cabos Blancos, já tirou vantagem o corpo inteiro, Valentina avi em segundo, Lacristines avança por fora, lá vai, obrigado pelo segundo, Valentina avi ainda mantém o segundo, Cabos Blancos, Valentina avi cruza na faixa final, depois emparelhado Xangasso e Lacristines, está aí o resultado do páreo de número 7. Um em primeiro, cinco em segundo e vamos ver no galão quem foi terceiro, é, Lacristines em terceiro, alô!